Eu Vim Aqui E Te Dizer Que Eu, Que Eu Nunca Te Esqueci Foi Tudo Em Vão, Não Deu, Não Sei Viver Sem Ti Se Machuquei Seu Coração Foi Sem Querer Peço Perdão Tente Entender Que Eu, Fiz Tudo Por Amor Não Tem Razão Viver, Viver Sem Teu Calor Luz Da Minha Vida Sonho Dos Meus Sonhos Longe Um Do Outro Assim Distante Nada Somos Luz Da Minha Vida Eu Te Quero Tanto Sem Você Comigo É Só Castigo Sofro Tanto Luz Da Minha Vida Luz Da Minha Vida Eu Vim Aqui Só Pra Te Ver Luz Da Minha Vida E dizer que eu, que eu nunca te esqueci Foi tudo em vão, não deu, não sei viver sem ti Luz da minha vida, sonho dos meus sonhos Longe um do outro, assim distante nada somos Luz da minha vida, eu te quero tanto Sem você comigo é só castigo, sofro tanto Luz da minha vida Luz da minha vida, sonho dos meus sonhos Longe um do outro, assim distante nada somos Luz da minha vida, eu te quero tanto Sem você comigo é só castigo, sofro tanto Luz da minha vida, sonho dos meus sonhos Longe um do outro, assim distante nada somos Luz da minha vida, eu te quero tanto Sem você comigo é só castigo, sofro tanto Luz da minha vida, eu vim aqui só pra te ver Luz da minha vida Luz da minha vida